Você conhece alguém com alucinações, com ideias ou pensamentos que ninguém concorda, chamados de delírios? Isso pode ser esquizofrenia. Preste atenção, que é disso que eu vou falar neste vídeo. Você pode não saber, mas conhece ou já deve ter conhecido alguém que provavelmente tenha esquizofrenia. Essa doença é muito mais frequente do que se imagina. Estima-se que uma em cada 100 pessoas tenha essa doença. Exatamente por ser frequente e ser considerada uma doença psiquiátrica grave, a esquizofrenia é um importante problema de saúde pública. Mas afinal de contas, quais são os sintomas da esquizofrenia? Eles são muitos, mas eu quero destacar cinco deles. Alucinações. Quem tem alucinações tem alteração em um dos cinco sentidos. Visão, audição, gustação, olfato ou tato. Por causa dessas alterações, as pessoas podem ouvir sons ou vozes onde não há nada, ou ver pessoas que não existem, sentir cheiros ou até sensações na pele como se tivessem bichos sobre a pele. Pode também ver vultos ou ouvir vozes falando com ela, como se alguém desse ordens de comando. Só que ninguém comprova que essas sensações ou essas vozes existem. Tudo isso pode ser um sintoma da esquizofrenia. Dessas que eu falei, as mais comuns são as visuais e as auditivas. Delírios. Delírio é uma distorção da realidade. A pessoa acredita em um fato que não existe. Por exemplo, acredita que a polícia está investigando sua vida, ou que colocaram um chip em sua cabeça ou em seu corpo, ou até que extraterrestres estão querendo levar sua família embora. A pessoa com delírio acredita tanto nesta realidade, que não muda de ideia, mesmo se as pessoas ao seu redor comprovarem que aquilo não existe. Aqui tem um aspecto que eu quero destacar. Dentro dos delírios mais comuns na esquizofrenia estão os delírios persecutórios, isto é, a pessoa acha que estão perseguindo ela mesma ou sua família. Para a família e para os amigos mais próximos, é importante saber que é muito comum e normal os pacientes esquizofrênicos se voltarem contra eles, exatamente contra as pessoas que eles mais conhecem. Como se de alguma forma essas pessoas estivessem participando de uma grande trama de perseguição. Isso gera afastamento e sentimentos de culpa na família, mas quero deixar claro que isso pode ser comum e bastante frequente na esquizofrenia. Afeto e perda de vontade. Os esquizofrênicos apresentam perda gradativa da emoção. A pessoa fica indiferente aos acontecimentos ao seu redor, não muda nem a expressão do rosto em diferentes situações, não mantém contato visual, fica olhando para longe sem conexão para o que está acontecendo. Tem perda da capacidade de sentir prazer e vontade de fazer as coisas. Como não se importam com nada, deixam de se relacionar, de fazer sua higiene pessoal e de se alimentar corretamente. Linguagem e comportamento. A linguagem e o discurso podem estar desordenados, desorganizados, muitas vezes com palavras que não existem ou não fazem sentido. O comportamento pode se manifestar de diferentes maneiras. Em alguns casos, pode se mostrar extravagante ou desorganizado, com características de perambular, murmurar, rir sozinho, ter uma aparência peculiar, como eu falei, muitas vezes com descuido da higiene pessoal. O comportamento também pode ser catatônico. A pessoa fica sem se movimentar, fazendo movimentos estranhos, que são chamados de estereotipias, posturas ou caretas, ou até ficar sem falar por longos períodos. Cognição. Pacientes com esquizofrenia têm desempenho cognitivo mais baixo que a média, isto é, desempenham pior em testes cognitivos comparando com a população geral. As alterações cognitivas mais proeminentes na esquizofrenia são dificuldades de atenção, memória e resolução de problemas. Além destes sintomas, existem outras características da esquizofrenia que eu quero destacar. A esquizofrenia se inicia mais comumente na adolescência ou no início da idade adulta, próximo dos 20 aos 30 anos. É duas vezes mais comum em homens do que em mulheres, se apresenta com períodos de crise, em que os sintomas estão mais presentes, com períodos de remissão, em que os sintomas estão mais leves. À medida que as crises vão acontecendo, a doença vai evoluindo e o quadro geral piorando. Como se fosse uma escada e cada crise fosse um degrau para baixo, resultando em diminuição das habilidades para cuidar de si mesmo, para trabalhar, para se relacionar com os outros e para ter pensamentos complexos. A medicina não sabe a causa exata da esquizofrenia. Considera-se que exista uma combinação entre predisposição genética e fatores ambientais. Alguns fatores de risco aumentam a chance de ter esquizofrenia, entre os quais eu quero citar. Parentes com esquizofrenia, pais com idade mais velha, complicações durante a gravidez ou nascimento, com exposição a certas viroses e desnutrição, uso de certas drogas, principalmente a maconha, durante a adolescência. Como aparece o problema, apesar de poder surgir de forma abrupta, a forma mais comum é um início lento e gradual. Os sintomas iniciais não são muito específicos de esquizofrenia, como perda de vontade, perda de iniciativa, isolamento, humor depressivo, alguns comportamentos inadequados e descuido com aparência pessoal e higiene. Estes sintomas podem surgir e permanecer por algumas semanas ou até alguns meses antes dos sintomas mais característicos da doença que eu falei neste vídeo. Você deve saber que a esquizofrenia está relacionada a uma incapacidade considerável, podendo afetar o desempenho educacional e de trabalho. Além disso, pessoas com esquizofrenia têm uma chance de 2 a 2,5 vezes maior de morrer em idade mais jovem do que a população como um todo. E isso geralmente é devido ao aumento do risco de doenças metabólicas, infecciosas e cardiovasculares, além do risco aumentado de suicídio. Por tudo isso, se você notou algum destes sintomas que eu falei, procure um médico psiquiatra. Este é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você, bem informado, ajuda seu médico a chegar no melhor diagnóstico. Você sabia? Até há pouco tempo atrás, os esquizofrênicos eram deixados por longos tempos nos manicômios. Hoje em dia, isso mudou. O tratamento mais indicado é o tratamento medicamentoso mais a reabilitação psicossocial, com o paciente em casa e junto à família. A internação só acontece, se necessário, nas fases agudas da doença. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.